Olá pessoal, bora pra mais um vídeo. Eu sou Carol Atequita, seja bem-vindo ao meu canal, o Atequita Dev, onde eu tô aqui toda semana compartilhando dicas de tecnologia, carreira internacional, carreira freelancer, tem muito conteúdo legal aqui pra você. Se você já me acompanha e ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever, porque assim você tá apanhando o canal. Você sabia que dá pra fazer cursos em universidades como Harvard e Oxford, de graça, online, do conforto da sua casa? Já senta o dedo no like aí, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, porque nesse vídeo aqui eu vou trazer umas super dicas de cursos gratuitos de tecnologia nas melhores universidades do mundo. Bora pro vídeo? Que a internet tem muito conteúdo, isso é fato, mas a questão não é quantidade, é qualidade. Às vezes é difícil enxergar conteúdo de qualidade nesse tanto de informação ali. E quando a gente fala em qualidade de ensino, com certeza Harvard e Oxford são universidades que brilham os olhos de qualquer um, mas é claro que é caro, inacessível. Mas você já pensou que você poderia fazer cursos nessas universidades? Poucas pessoas sabem disso, mas essas universidades têm iniciativas pra democratizar o acesso à informação, oferecendo cursos online e com certificado. Então pra ajudar vocês, é claro, eu separei uma listinha das principais universidades, dos cursos que eu achei mais interessantes, pensando aí no nosso nicho de tecnologia. A primeira da lista é Harvard. Harvard é conhecida como universidade tradicional, reconhecida no mundo inteiro. Mas o que poucas pessoas sabem é que a Harvard tem uma iniciativa chamada HarvardX, onde ela disponibiliza mais de 100 cursos gratuitos na internet. Essa plataforma foi lançada juntamente com a EDEX, que é uma organização sem fins lucrativos fundada pela Harvard e o MIT, com a intenção de levar o conhecimento de forma acessível com cursos online para o mundo todo. Entre os cursos que você vai encontrar lá, tem Python, JavaScript, Data Science, inteligência artificial e até desenvolvimento de jogos. Você pode fazer o curso completamente gratuito, aí se você quiser o certificado, você vai ter que pagar uma taxa. Mas só a questão de ter esse conhecimento incrível de forma gratuita já é sensacional. No entanto, é legal ressaltar que a maioria dos cursos estão em inglês, então você tem que ter um certo conhecimento em inglês. Se você não é tão confiante em assinar inglês, eu tenho uma dica bem legal, porque existe uma versão gratuita do curso mais popular de Harvard, que é o CS50, que fala sobre introdução à ciência da computação. Essa versão traduzida foi disponibilizada pela Fundação Estudar. E você pode acessar esse curso traduzido em português através do link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Sabe quando falavam que antivírus deixa o seu computador lento e por isso você não instalava, que acabava pegando um monte de vírus? Pois é, saber que os vírus estão cada vez mais sofisticados, que você pode estar com as suas informações comprometidas nesse momento? Pois é, né? Segurança em primeiro lugar, mas sem abrir mão do desempenho. Com os produtos da Kaspers que você consegue proteção máxima para o seu PC sem afetar o desempenho. Agora, o que você não vai acreditar é que vai ter um link na descrição desse vídeo com desconto de 50%. Tá bom pra você? Se não tá bom pra você, eu consigo um desconto ainda especial com o meu cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela. Usando esse cupom você ainda consegue mais 30% de desconto em qualquer produto da Kaspersky. A segunda universidade que eu vou falar é o MIT. O MIT é uma das universidades mais concorridas do mundo. Pra vocês terem uma ideia, a taxa de aprovação é 7% sobre um público que já é seleto. Ou seja, quem se submete a esse processo seletivo já é um público bem específico e apenas 7% dessas pessoas são aprovadas. Muito difícil. E é legal lembrar que essas universidades são muito caras. Então, o custo de você ficar um ano em um curso em uma universidade dessa daí pode chegar a 60 mil dólares se você contar ali acomodação, livros, materiais que você vai ter que comprar. É realmente muito caro e pra poucos. E sabendo justamente que esse conhecimento vai chegar na mão de poucos, essa foi a questão dessas universidades trazerem iniciativas pra trazer essa questão da informação de forma mais acessível. Então, assim como eu falei, o MIT e a Harvard fundaram essa iniciativa que é a EDEX e através dessa plataforma o MIT oferece mais de 200 cursos online gratuito e com certificado. Dentre esses 200 cursos, destacando os cursos de tecnologia que eu achei legal, tem o curso de introdução à ciência da computação e programação com Python e o curso de algoritmos, onde você vai aprender modelagem matemática de problemas computacionais, algoritmos, paradigmas, algoritmos e estruturas de dados pra resolução de problemas. São cursos excelentes que eu vou deixar também o link na descrição desse vídeo. Outra universidade de ponta dos Estados Unidos que também oferece cursos gratuitos é a Stanford. Na verdade, essa instituição, ela tinha uma plataforma ali de cursos que chamava Lagunita, eu não sei pronunciar muito bem, mas ela acabou fazendo essa parceria também com a EDEX e ela também disponibiliza cursos através dessa plataforma. São dezenas de opções e alguns cursos ali focados em tecnologia, lembrando que os cursos são gratuitos, mas pra você obter o certificado, você tem que pagar uma taxa. A próxima universidade que eu vou falar é a Universidade do Michigan. Ela é uma das universidades americanas mais bem avaliadas no ranking internacional. Pra vocês terem uma ideia, ela ficou na vigésima primeira posição no último QS World Rankings. Essa universidade também oferece cursos através dessa plataforma EDEX. São mais de 30 cursos e um dos títulos que me chamou a atenção chama Programação para Todos Introdução a Conceitos de Programação com Python. É um curso ideal pra quem tá começando, pra quem tá aprendendo programação e não tem dificuldade em inglês, então já fica a dica. E tem outro curso dessa universidade que também me chamou a atenção, que é Construindo Aplicações Web com o Jungle. Isso porque tem muito pouco material, assim, de qualidade sobre esse framework específico. Então, se você trabalha com Python e tem interesse em aprender o Jungle, com certeza esse é um ótimo curso pra você ali com a qualidade da Universidade de Michigan. Vale lembrar que todas as universidades que eu mencionei estão disponibilizando esses cursos através dessa plataforma, né, dessa Organização Sem Fins Lucrativos que é a EDEX, que foi fundada pela Harvard e o Meet. Nessa plataforma vocês vão encontrar mais de 3 mil cursos. E são mais de 160 universidades ali, parceiras ali dessa iniciativa, trazendo cursos gratuitos de forma acessível a todos. Então, se você não encontrou o que você esperava nesse vídeo aqui, você pode fazer uma busca lá e encontrar o que você tá procurando. Eu fiz uma busca rápida, encontrei inclusive cursos de iOS e games. Então, assim, tem muito material legal lá, vale muito a pena dar uma olhada nessas universidades que eu falei aqui ao longo do vídeo e também na plataforma como um todo pra você encontrar o melhor curso pra você. Com essas dicas, eu espero ter ajudado vocês com conteúdo de qualidade. Esses cursos valem muito a pena. Lembrando que a questão não é fazer um curso pra ter um certificado. Certificado, ele não vale de nada. O importante é o conhecimento. E esse conhecimento que você vai encontrar nessas plataformas, nessa universidade, é algo realmente sem preço. Sem preço porque é de graça também, mas é porque é sem preço mesmo, né? O valor agregado que você vai ter nesse tipo de conhecimento é muito grande. Então, vale muito a pena fazer o curso pelo conhecimento e não pra ter mais um certificado ali de Harvard e Oxford ali no seu currículo. O importante é o conhecimento. Agora que você chegou até aqui, eu quero saber de você. O que você achou desses cursos que eu falei aqui? Qual que te atraiu mais? Ou se você tem alguma dica de algum curso que você conheça que eu não listei aqui, por favor, eu coloco nos comentários. Quem sabe eu faça uma parte 2 desse vídeo aqui, trazendo mais dicas pra galera que tá começando. Isso é muito importante, isso ajuda muito a galera que tá começando. Lembrando que se esse conteúdo foi útil pra você, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, porque assim você me ajuda a criar cada vez mais conteúdo aqui pra Tequita Dev e a gente vai crescer e dominar o mundo. Mais ou menos isso. Eu espero você em um próximo vídeo e até mais! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto